Pessoal, quem sabe o que é isso aqui? É uma xolofompila. E o que vocês imaginam que isso pode estar fazendo aqui na Tonimec? Pensa bem, analisa bem, porque eu tive uma ideia com esse produto que vocês não vão acreditar. Melhor dizendo, não foi uma ideia, foram três ideias em uma só, que vocês vão entender melhor no vídeo que vai começar agora. Então já comece a colocar os comentários e assiste o vídeo até o final. Muita gente deve estar se perguntando, mas que diabo o Gui está fazendo com esse container aí atrás? Alguns conhecem como container, outros conhecem como bombona. Na verdade, isso daqui é um recipiente para fazer o transporte de fluidos. Seja ele para a indústria, seja ele até para a psicultura. Você vê muitas empresas usando esse tipo de reservatório. Para transportar água, óleo, fluido. Tem até indústrias de alimento que fazem o transporte com esses reservatórios. Eu já vi empresa de azeitona, várias empresas que usam isso daqui. E daí eu vi isso daqui a oportunidade de resolver três questões de uma vez só. Tive uma ideia, acho que foi boa. Vocês vão acompanhar o vídeo junto comigo e vocês vão analisar se a ideia foi boa ou não. A primeira delas, esse daqui na verdade já está desmontado, né? O Didi já começou a desmontar e ele tirou a parte de baixo aqui que vai nesse reservatório. Porque isso daqui é transportado via paleteira. Sabe aquelas paleteiras que faz transporte? Ou empilhadeira? Empilhadeira levanta, a paleteira na verdade ela só movimenta. E aí, tá bom o rango aí? Tá quentinho pelo menos? Estamos sem energia hoje aqui, tá ruim a situação, viu? Chegando aqui na mecânica, a gente fez até umas mudanças na mecânica. O setor era muito bagunçado e a gente está conseguindo melhorar. A gente fez a montagem desse porta-palete aqui, ó. Onde a gente tem a divisão dos carros de mecânica. A gente desmonta, coloca a placa e fica tudo organizado. Porém, isso daqui é para um conjunto de peças relativamente pequenas, né? A gente pode fazer a desmontagem, sistema de arrefecimento. Que mais? Aqui só tem sistema de arrefecimento. Sabe o que eu queria falar? Outros, ó. Ventoinha, alternador, viga. A gente consegue ter uma separação legal. Porém, acontece também em algumas situações, né? A gente tem que tirar a mecânica completa do carro. Mecânica completa é o quê? Tirar motor, tirar câmbio, tirar suspensão. E daí a gente tinha um problema para guardar isso. Isso estava meio que bagunçado do outro lado. E a gente está arrumando do outro lado e eu quis trazer isso para cá. Mas para a gente aproveitar o espaço, a gente fez o térreo, primeiro e segundo andar. Isso daí é a obra do nosso engenhoso Didi. E aí, o Didi vai pegar o último motor lá, porque eu preciso fazer até umas imagens dele. É a mecânica da ex-esposa. Só que é a mecânica original, tá? Motorzão original, 4.2, V6, 200 cavalos, câmbio. Está tudo lá. Eu preciso tirar ele fora porque eu preciso fazer um anúncio para a venda. Mas vocês já perceberam? Aqui nós temos, ó, a mecânica de uma parati quadrada, que a gente está restaurando. Aqui nós temos motor e câmbio do Mustangão, que a gente está restaurando, Cardan. Aqui nós temos a Twin Beam, barra da suspensão dianteira da F-250. Aqui nós temos o câmbio do caminhão, que também está disponível à venda. É um Eton Fuller, 4 mais 4. Aqui é da Saveiro Summer. E aqui que o Didi vai tirar é o da F-250. Eu vou pedir para ele tirar para eu fazer umas imagens e vocês vão entender que parte está faltando lá no nosso container que a gente usa aqui na mecânica. Está aí o Didi fazendo a manobra da criança, ó. Nós tivemos que entrar lá no site da loja mecânica, aproveitar as condições da Black e comprar uma paleteira dessa daqui. O que acabou sendo muito viável. Até porque, além das condições da Black, ainda dá para usar o cupom TONYMEC em todo o site. Então, entra lá na loja mecânica e não vacila. Isso daqui é a parte de baixo lá do nosso container. Aquela estrutura vai parafusada aqui e o reservatório vai aqui em cima. Olha o tamanho. É um V6 com câmbio. Cabe todo no palete para a gente colocar ali embaixo. E se você ficou na dúvida, nós temos até um V8 com câmbio montado. E olha como fica organizadinho a mecânica. Então, o que eu fiz a compra? Um, dois, três, quatro, cinco, seis containers daquele lá. Mas, na verdade, a gente já comprado um primeiro para fazer o teste. E o primeiro que eu comprei era um bem contaminado. Então, aquele a gente não vai usar para o que eu vou mostrar para vocês. A gente está usando seis bases, seis grades e seis reservatórios. Agora, você imagina para que a gente está utilizando as outras partes? O palete já deu para ver que a gente está utilizando para colocar a mecânica ali, ficar organizado. Junto com a paleteira ficou top. Daí, ainda sobra o container e ainda sobra a grade. Os pessoal mais esperto já se ligou. Que o container, eu tenho um aqui e eu tenho mais quatro aqui. Os containers, ficou até fácil de imaginar para que a gente vai usar. Ele tem de volume mil litros em cada um. Mil litros, cinco containers. Eu tenho cinco mil litros de reservatório de água. Para quê? Não liga não que o setor da lavagem ainda não está bonito, tá? Vai ficar, mas ainda não está bonito. A gente mudou ele de lugar. Para que eu vou usar esses cinco containers? Eu tenho aqui no corredor da morte, além dos pés de manga carregados, que o pessoal fica lá do outro lado dando bambuzada para derrubar as mangas. Além do pé de manga carregado, eu tenho os tubos de calha do telhado que desce muita água. Então, o que eu vou fazer? Eu vou alinhar aqui os cinco containers. Um, dois, três, quatro, cinco. Para quê? Para eu fazer uma captação da água da chuva. O primeiro reservatório vai ser um reservatório filtro e tratamento. E os outros reservatórios vão ser um reservatório de água. Para eu pegar essa água e fazer a lavagem de carros. Eu consigo fazer o tratamento e fazer a lavagem de carro. Então, eu vou ter quatro mil litros de reservatório de água. E a questão da grade, chega aí, Didi. Ó, como teve um container que eu não consegui aproveitar. Esse foi o primeiro que eu comprei, tá? Eu estava passando na beira da estrada, eu vi isso daqui. Eu falei, meu, eu vou comprar esse negócio porque vai me servir de alguma coisa. Olha como ele veio contaminado. Ele está vazio. Ele não tem nada dentro. Mas ele é preto. O transporte, o que ele transportou, eu não sei. Mas esse daqui eu não vou usar para colocar nada de líquido dentro, não. Mas a grade, olha aqui a grade que vem do container. A gente tirou o container. A gente está fazendo uma separação aqui na parte da sucata. Nós tínhamos alguma, a gente até tentou fazer alguma organização aqui, mas a gente não tinha uma divisão. E daí, o que o engenheiro Didi fez? Ele soldou um com o outro para colocar peças maiores. A gente pegou um outro para colocar retalho. E agora a gente vai montar os outros, as outras grades para peça mecânica e para acabamento, peças plásticas. Então a gente vai ter tudo organizado, um do ladinho do outro, para não ficar mais aquela bagunça. Eu não sei se vocês já repararam, eu já gravei alguns vídeos aqui. Eu tentava até não mostrar porque era feio, era desorganizado, era bagunçado. E se você não tem uma divisão bem feita, você acaba acontecendo isso. Então, aqui está a primeira divisão. Vai ter o segundo, terceiro. Aí o Didi colocou até umas madeiras ali. Quarto, quinto. São seis grades dessa que vão servir para ter organização de peças da sucata. A gente já tem outra estrutura, que aí a gente montou uma básica mesmo, que tinha lá dentro para colocar para choque. E o material de pintura fica numa área reservada. Porque o material de pintura tem que vir uma empresa também e fazer a coleta desse resíduo. Mas o que eu queria mostrar para vocês, o que eu achei que foi uma brilhante ideia, foi o quê? Eu já queria fazer a captação de água de chuva, para fazer lavagem de veículos. Aí eu fui ver quanto custa uma caixa d'água de 5 mil litros. Eu encontrei lá por 2.800, 3.500 reais. Falei, pô, tudo bem, né? Ela se paga. Mas quando eu estava passando na estrada, é que eu vi aquele container e falei, mas eu vou comprar isso daí para fazer alguma coisa. Quando eu fui lá na oficina do Arvid, eu vi ele pegar esse mesmo reservatório e ele fez um container para guardar peça. Ele cortou a parte superior aqui do container e fez tipo um baú. Ele cortou aqui, meteu uma dobradiça, ele virou meio que um baú. Aí eu falei, nossa, eu vou usar isso daí para alguma coisa. Então, o container que eu acabei vendo, vão ter essas três serventias. Duas delas já estão usando. As peças da mecânica ficaram muito bem organizadas lá em cima do pallet, junto com a paleteira da loja do mecânico. O gradil está ficando muito bom lá para a separação das peças de sucata. E agora a gente vai começar a fazer a montagem e o fileiramento dos reservatórios e começar a fazer a captação de água de chuva para a lavagem de veículos. Então, comenta aí, o que vocês acharam dessas três ideias em uma. Da primeira surgiu a segunda, que surgiu a terceira. Comenta aí o que vocês acharam. Se vocês gostaram da ideia de pegar água de chuva e toda a serventia que teve os containers. Ah! Acabou saindo mais barato que só a caixa d'água. Só a caixa d'água eu ia pagar quase 3 mil, 3 mil e 500 reais. Mais frete ia dar, sei lá, 4 pau. Só a caixa d'água. Aqui eu acabei gastando 4 mil reais, mas eu vou ter, ó, três serventias. Enquanto tudo isso, o Didi está puxando os reservatórios para lá. Vamos colocar todos os alinhadinhos e daí eu mostro para vocês num outro vídeo como que vai estar funcionando o nosso sistema de captação de água de chuva para a lavagem de veículos. Grande abraço! Até o próximo vídeo! Obrigado mais uma vez e valeu, Didi, hein? Didi que é o cara de fazer essas montagens doidas que eu invento. É com o Didi que eu posso contar. Abraço! Tchau! Tchau!